Show me your hotest move! Eu lembro dela Vai acertando pelo pole, hein? Eu não lembro o ritmo dela You're hot! Você não tem nada, hein? Você é uma máquina de dançar! Você está fazendo rápido! Boa dança! Você é muito bom! Eu estou com medo! Você está com medo! Fale! 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 You are too cool! Everybody in the beginning! So oldie!